TRANSFORMERS 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 Alô pessoal fãs de Transformers mais uma review começando então se é sua primeira vez já aproveita para se inscrever aqui no canal clica ali no gostei e sabe o que você pode fazer compartilhar esse vídeo com seus amigos e quer ter vídeo toda semana com esse e outros conteúdos passa lá no Padrim e veja como você pode colaborar TRANSFORMERS a primeira parte da trilogia War for Cybertron e hoje vendo aí um dos personagens que apareceu lá na primeira temporada da G1 o médico dos autobots o Ratchet que é uma figura bem bacana neste lado aqui a gente tem aquela ilustração que a galera curte pra caramba do outro lado a parte ali da arca decolando de Cybertron e na parte de trás mostrando o modo robô o modo alternativo e aquele terceiro modo um tanto quanto questionável essa figura por ser um retool lá do molde do Ironhide está sendo vendido nos Estados Unidos como um item exclusivo das lojas Walgreens a gente vai falar disso um pouco mais pra frente então se você curte bastante informação das nossas reviews é só assistir o vídeo inteiro mas se você quer só tirar dúvida de alguma parte desta figura ali embaixo na descrição tem um índice que facilita a sua pesquisa então vamos ver essa figura fora da embalagem que é isso que interessa e o Ratchetven aí como vocês viram no seu modo robô fora da embalagem a figura tem 14 centímetros e meio de altura aqui a gente tem sua visão frontal a visão de lado né com os buracos aí de 5 milímetros para a gente poder fixar armas e outras coisas que são características da linha Siege a parte de trás com alguns vãos aqui que a gente vai falar na sequência o outro lado né e a visão frontal novamente que inclusive se a gente for comparar com o seu design apresentado lá no desenho animado da G1 obviamente eles não são iguais pois esta figura traz a versão Cybertroniana do personagem mas ainda assim traz os traços muito característicos representando esse médico dos Autobots no quesito de articulações está bem legal né se a gente for olhar aqui começando pelo braço a gente tem aqui uma movimentação para frente e para trás já bem comum essa disposição aqui lateral aqui acima do braço a rotação o cotovelo propriamente que a gente também está acostumado e aqui nos punhos também tem essa possibilidade de rotacional que é bem legal na parte da cintura a gente consegue girar toda a parte de baixo diferente ali da movimentação do tórax da parte de cima então isso também é legal para poses aqui na parte da perna a gente consegue movimentar para frente para trás para os lados e ainda rotacionar aqui no eixo que faz uma possibilidade de poses bem bacana o joelho e por fim aqui embaixo o pé que tem esse movimento também característico desta linha no caso da cabeça está com um visual bem característico da G1 como vocês podem observar e a sua movimentação aí permite aí olhar para vários lados tudo mais porque tem uma ball joint então essa movimentação livre é bem legal no caso de acessórios ele vem com esse tipo braço mecânico aqui com essas duas peças a gente pode soltar aqui e aqui na parte da frente então a gente pode colocar aqui numa das mãos dele essa chave de boca colocar aqui e essa pistola na outra mão de repente são algumas das possibilidades ou então a gente pode pegar aqui a pistola colocar aqui na parte da frente que seria esse tipo de canhão aqui que tem o braço aqui mecânico e a gente pega esse pino e coloca aqui nas costas dele ali ó ficando dessa maneira ou como você preferir né aí são aquelas coisas de brincar na linha Siege a outra situação que a gente pode também pegar aí um dos Battle Masters aqui né que são vendidos separadamente né que tem aqueles acessórios aqui de efeitos de tiro e tudo mais e colocar também aqui na sua mão que daí pode ser uma arma legal pro personagem então são coisas bacanas que podem ser feitas e aqueles furos que a gente viu né como a gente já viu na revisão do Sideswipe é para colocar peças por exemplo aqui vamos pegar aqui do Cog né que infelizmente não apareceu no Brasil né veio parcialmente a Wave 1 ele acabou não vindo e você pode encaixar já que ele é um Apple Nizer né colocar aqui nos diversos buracos lá que a gente viu então daí fica aí a disposição de cada um como você preferir então por exemplo colocar aqui como um escudo essa peça lateral colocar aqui o dos outros canhões aqui que ele tem né aqui na parte do ombro de repente ficaria legal encaixar aqui a outra do outro lado opa aqui e aqui essa arma aqui vamos tirar aqui a a chave de boca e encaixá-la ali atrás né daquele canhão ali como que tava né e daí colocar aqui na mão dele então por exemplo o Red fica aí bem equipado no caso acho que um pouco para o personagem exagerado já que ele é um médico acho que não combina tanto com ele mas daí você pode pegar aqueles efeitos né ali que são translúceis de borracha e encaixar inclusive nessas armas do coque que também fica bem legal já que são compatíveis então ó o pessoal tem curtido bastante isso ó então vamos tirar tudo aqui para fazer a outra comparação com ele obviamente a comparação principal com esse modelo vem a ser com o do Ironhide né que foi lançado na Wayview então é o molde base para esse Ritu que foi feito do Ratchet e aí como vocês podem ver são sutis as mudanças nem tanto no modo robô mas a gente vai ver aí no modo alternativo né que daí o personagem acaba tendo aí uma diferenciação bem significativa embora compartilhe do mesmo molde né enquanto o Ironhide tem aqui essas partes aí danificadas no Ratchet também ficou ali na parte de baixo um pouquinho sujo ali para mostrar esses danos de batalha não é sujeira do Toy não gente é ali aquela coisa assim que vem acontecendo de característica nesta linha comparando com algumas Deluxe Class anteriores a gente tem aqui o Cross Cut e também a Chromia que também é da linha Siege que daí é legal essa coisa assim também da diferenciação de altura que vem acontecendo como pode ver fica até que bem compatíveis com outras figuras então para você ter na sua coleção se de repente você não tinha um Ratchet e queria ter e trazer aqui o Combiner Wars o First Aid que é o enfermeiro né dos Autobots e ele que sempre está nos nossos programas líder Optimus da linha Classics colocar todo mundo aqui um pouquinho atrás para enquadrar melhor que daí é bem legal de ver isso que ali o Protectobot ele é Deluxe Class mas ele é um pouquinho mais baixo que o Ratchet que também é Deluxe Class que é um pouco mais alto mas não tão alto como o Optimus Prime que é um Voyager Class então essa questão da escala eu achei que ficou bem bacana para ter esse personagem aqui na coleção então vamos ver aí a transformação dele que traz algumas curiosidades um tanto quanto questionáveis a gente vai começar aqui tirando os seus acessórios né o braço mecânico ali a chave de boca e a pistola deixar aqui separado reserva a gente abre o peitoral e recolhe a cabeça fecha ele aqui daí aqui nas costas a gente pega essa peça cinza e dobra ela e daí um dos braços a gente levanta deixa ele nessa disposição porque daí fica mais fácil de você girar aqui todo o tronco do robô feito isso você coloca aqui do lado de volta junta as pernas porque ela tem aqui um pino e um buraquinho para encaixar então você junta as duas peças deixa nessa disposição e daí aqui os braços o que você vai fazer você fecha a peça cinza que estava lá atrás você fecha ela de volta para travar tudo e daí essa peça aqui você joga aqui para a lateral e o antebraço você vai rotacionar até o buraco ficar para cima que tem lá na lateral do braço da carenagem a gente faz a mesma coisa rotacionamos aqui porque tem que ficar esse desenho aqui dos dois lados com o pino de fixação para cima rotacionamos aqui e daí aqui você pode até deixar um pouco levantado assim desse jeito aqui a partir do vidro para ficar um pouquinho mais interessante e daí assim a gente vai montar a baia de reparos a gente vai pegar aquele braço mecânico a gente encaixa a chave de boca encaixamos por isso que é importante o pino estar para cima a gente encaixa de um lado aqui e a pistola a gente encaixa no outro e daí você fica com essa disposição aí para o plantão médico dos personagens é um modo aí um tanto quanto questionável muita gambiarra porque é praticamente a transformação dele incompleta né parando na metade do processo até que é bem interessante a proposta mas eu achei assim um pouco de forçação de barra né você pode aqui manusear girar fica até que essa parte interessante de largura esse modo vai ter 9,2 centímetros enquanto que de comprimento a gente olhando aqui vai ter 13,6 centímetros esse daí foi um modo feito para aproveitar e utilizar os micromasters né pode utilizar os antigos ou os novos para colocar aqui e você pode colocar ali um minicom também que é compatível para auxiliar ali os reparos do coleguinha é uma coisa que eu falei assim que não curti tanto porque por exemplo o que que aconteceu na linha Energon a gente teve o Town Line para efeito de comparação aqui ó ele também tinha assim uma estação de batalha extra e era legal porque ó o personagem ficava a parte e ele ainda tinha todo esse conjunto assim de acessórios então acho que poderia ter sido feito algo dessa maneira como acontecia lá na G1 com o Ratchet original né como vocês estão vendo nessa imagem do Toy inclusive ele tinha essa parte de reparos também ali que foi a única vez que apareceu no desenho animado então de repente poderiam ter mantido algo nesse sentido mas a gente aí não sabe como que foi os planejamentos enfim é um modo que é dado como oficial dentro desta linha e aí os fãs às vezes podem fazer algumas alterações para ficar mais interessante desse modo a gente parte então para transformação final mesmo tirando aqui a pistola e o braço mecânico que daí como que seria a gente pega aqui vamos abrir um pouco os braços vamos abrir aqui as pernas porque o que que acontece a gente vai precisar mover essa placa que tem aqui na lateral das pernas né e levantar aqui esse tampo que ali faz a parte da frente então vai acontecer muita coisa ao mesmo tempo então a gente vai voltar aqui com os braços para dentro a gente vai rotacionar o braço para essa parte vermelha ficar para cima aqui a parte do buraco também fica voltado ali como estava antes aqui desse lado a gente faz a mesma coisa a parte vermelha e daí tem aqui o pino para encaixar no buraco ali da parte de dentro do outro lado então a gente vai lá prende ali um na outra e aqui por isso que os também os buracos tem que ficar para cima porque ele tem outro pino aqui como vocês estão vendo para encaixar ali no buraco do outro antebraço então fechou isso a gente recolhe aqui dentro dentro da perna e ali aquela tampa né que também tem o pino aqui para a gente fixar então essa parte de plaquetas normalmente um pouco chatinho que a gente tem que ir prendendo meio que tudo ao mesmo tempo para poder ficar encaixado direito né então prendemos ali a parte de baixo da perna e aqui a placa lateral ela tem aqui outro pininho para prender ali naquela fresta que tem aqui na parte do lado ali da cabine então vamos lá prendeu é aqui de um lado e aqui do outro do outro lado a mesma coisa então não está prendendo então alguma coisa não está encaixando aqui está tudo certo então vamos ver se prende agora a parte final da transformação ah por causa que a parte de cima aqui não tem encaixada pronta agora encaixou e a gente fecha aqui o visor né encaixa tudo isso e daí nas instruções o que a gente faz coloca aqui o braço mecânico desse jeito no buraco ali que seria do ombro né a gente prende dessa disposição aqui encaixando mais ou menos os dois fica assim o braço mecânico porque daí o rifle fica aqui no outro buraquinho ali né então fica de repente dessa maneira porque ainda fica legal que você pode ainda manuseá-lo ó tipo de repente alguma coisa lá na frente do carro você consegue mover o braço mecânico então fica bem interessante nessa disposição e aí está o ratchet no seu modo alternativo ó essa van cybertroniana por assim dizer que ficou muito legal mesmo ó de comprimento no seu modo alternativo o ratchet vai ter 13,6 centímetros e de largura ele vai ficar com 5 centímetros é um modo bem interessante né que nem a gente falou e obviamente ele teve suas diferenças em relação ao modo do iron hide e foi aí que ficou mais legal essa figura né se a gente olhar aqui na parte do para-choque já são algumas diferenças que a gente tem né o que torna mais característico o personagem aqui na parte de cima né a questão da sirene que o iron hide não tem a decoração então são coisas assim que ficaram bacanas então são coisas que ficaram bacanas para o molde do rat particularmente eu achar que ficou mais legal do que do próprio iron hide assim na época do lançamento para efeito de comparação trazer aqui o hound siege também né que é lá o jip então ele fica bem legal aí os dois lado a lado né fica um pouquinho menor em relação ao ratchet né se a gente for olhar assim a vista dos dois então são algumas diferenças significativas um outro molde da linha energon também que o pessoal gostaria de ver de repente um repaint comemorativo aqui o snowcat que daí ele tem esse modo alternativo similar né que de repente poderia ser alguma coisa a ser lançada futuramente em generation selects e daí também aqui da linha robot since guys 2015 é strong army já que ela é deluxe class é um pouco grandona perto dele mas aí só porque são veículos de segurança para fazer esse comparativo ó e aproveitando essa figura acho que é legal para a gente esclarecer para o pessoal o que que são os toys exclusivos de lojas no caso do ratchet siege ele está sendo vendido nos estados unidos oficialmente pelas lojas walgreens e como que funciona isso a rasbro para poder comercializar seus toys em algumas outras lojas que não são de brinquedos principalmente ela tem que fornecer alguma vantagem para que os seus produtos estejam naquele local de venda então no caso do ratchet já teve o brainstorm titans return e também anteriormente teve o recgar power of primes também nas lojas walgreens foram as três figuras lançadas recentemente como vocês estão vendo nessa figura do fã daniel cole que ele tem os três exclusivos no caso a rasbro faz esse acordo então para poder vender por exemplo o iron hard que é da wave 1 o round que também é um item normal ela oferece algum repaint ou retool que daí vai ser exclusivo dessas lojas para ter alguma vantagem no comércio e aí sim ela pode vender os outros itens também no caso repaint como a gente sabe são as figuras que possui o mesmo molde só mudam de cor sem mais nenhuma diferença e os retools são que nem aconteceu aí com o ratchet em relação ao molde do iron hard teve a mudança da cabeça teve a mudança dos detalhes da decoração a mudança ali da parte do para-choque os acessórios então isso aí acaba trazendo algum interesse para o colecionador de repente correr atrás desse item algumas lojas que trabalham com isso é o walmart que também tem figuras exclusivas a toy r us já teve também esse processo e essas informações inclusive já foram comentadas no nosso vídeo os transformers como é feito o brinquedo a parte 1 durante a revista com marcelo materi afinal a gente sempre tenta trazer o máximo de informações para vocês mesmo na review né que às vezes não precisamos só falar da transformação mas aqui a gente também tenta trazer o conteúdo um pouco mais enriquecedor para você que está sempre acompanhando aqui o nosso canal então essa figura ela necessariamente é mais cara quando ela é comercializada na loja de lançamento da sua exclusividade não gente ela vai ter o preço normal das outras figuras de varejo mas se você vai procurar no mercado paralelo que é no ebay no mercado livre por exemplo aí sim o pessoal lá acaba colocando os preços lá em cima então não é um parâmetro de referência se você consegue ter a possibilidade de comprar numa loja oficial do lançamento o preço é normal então os exclusivos do clube por exemplo da transformers collector clubs eles sim eram caros inclusive para os estados unidos esses daí é uma questão apenas de você conseguir encontrá-lo logo no lançamento que é o caso que aconteceu recentemente do retc ser lançado só agora em outubro nos estados unidos enquanto há dois meses atrás já estava a venda na ásia pois não tinha essa exclusividade o pessoal lá os americanos estavam bem desesperados não entendendo porque que não ia acontecer mas é que só foi prometido para ser lançado lá na terra do tio Sam agora nesse mês que passou então são essas situações aí que quando às vezes vocês veem exclusivos tem que só ficar atento da onde que é não é que vai ser necessariamente caro é só questão ali de pesquisa de preço encontrar um lugar que esteja com valor mais acessível dito isso vamos para os quesitos de prós e contras dessa figura a questão como a gente acabou de explicar da dificuldade de compra eu não sei se é bem um fator negativo porque o toy não tem culpa disso então vai depender muito aí se você vai considerar isso ou não aqueles vãos que a gente viu na parte de trás principalmente no antebraço e nas costas na parte da coxa também alguns fãs reclamam muito disso que não gostam de ter buraco aparecendo na figura mesmo que seja nas costas e não sei o que mas o que acontece como vocês viram na comparação de tamanho essa figura ficou um pouco mais alta então para ela ser um deluxe class um pouco mais alto teve que ser consumido plástico né então se fosse tapar aqueles vãos que aconteceu ali ficaria um pouco mais caro ou de repente teria que mudar a classe da figura a ser comercializada obviamente existe os kits third part para fazer esse preenchimento então você faz aquela conta básica a figura mais valor de plástico para preenchimento seria o valor final se fosse comercializado no varejo um pouquinho menos obviamente porque ele como são menos unidades acaba encarecendo mas aí vocês começam a entender porque às vezes algumas coisas tem determinado valor e outros não o terceiro modo que é aquela parte de reparos lá eu acho dispensável achei legal a proposta mas acho que não foi bem resolvida eu acho que ele tinha que ficar a parte né porque é meio estranho ter ali um outro robô deitado sobre o próprio corpo do rat enquanto ele está fazendo ali os reparos eu não curti muito então isso daí também vai ficar muito aí a critério de vocês se é negativo ou não a pintura ali das rodas alguns fãs têm customizado para fazer o pneu totalmente preto e deixar a calota branca tem dado um resultado interessante né mas o meu eu vou deixar ali desse modo branco mesmo já nos quesitos positivos eu acho que o molde teve um melhor aproveitamento né além do Ironhide do Ratchet também esse molde está sendo utilizado para o Crosshairs ali então que está sendo lançado também recentemente com certeza é a melhor representação atual do Ratchet G1 né até então que a gente teve aí de diversas figuras lançadas acho que foi o que mais combinou e esse detalhe da altura diferenciada é com certeza um fator muito positivo pois quem curte essa questão ali de tentar deixar os personagens parecidos com o que se via no desenho animado ainda mais aí para quem coleciona desde 2006 a linha Classics acho que ficou bem legal dentro da sua coleção pois ele vai ficar um pouco mais baixo que o Líder Optimus e um pouco mais alto do que os outros autobots carros então esperamos que mais essa review tenha esclarecido aí as dúvidas de todos e como de costume o Ratchet aqui para se despedir de vocês deixe agora aqui embaixo os comentários sobre o que vocês acharam dessa figura também fale para a gente os exclusivos de loja o que vocês acham desse tipo de comércio aí dentro da franquia também deixamos o convite para vocês participarem das nossas outras redes sociais passe lá no Instagram tem as fotos bacanas a gente comemorando o aniversário dos dubladores tudo muito legal no Facebook trazemos aí as notícias diárias e curiosidades da franquia também passe lá no grupo do Amino para interagir com a galera para quem usa o aplicativo sempre tem coisa bacana rolando por lá e também deixamos aí o convite para dois eventos vai ter encontro de fãs de Transformers no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro lá no Shopping Nova América e em São Paulo no dia 24 de novembro a Cybercon lá na Epic Games vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as maiores informações e endereços dos dois eventos para vocês participarem e como vem acontecendo vamos mostrar aí agora a coleção do Luiz Esquerdo que é um inscrito lá do Chile ele mandou aí algumas fotos da sua coleção que é bem bacana aí diversificada e achamos muito legal aí ter tido essa participação internacional aqui no nosso canal e também se você não participou da nossa última live deixamos o convite aqui para a próxima que vai ser aquela tradicional retrospectiva vai ser no dia 28 de dezembro sábado a partir das 19 horas então apareçam e se você não participou da outra vale a pena conferir tudo que foi conversado muito bacana com a participação do Felipe lá do canal Frito Solino e eu vou ficando por aqui como a gente sempre diz menos treta e mais colecionismo logo mais tem mais até